Boa tarde meus amigos, meus queridos, meus seguidores, estou vindo fazer mais um vídeo aqui rápido que agora vou procurar abreviar e falar menos, tem muita gente reclamando que estou falando muito, então vou só mostrar, estou aqui num lugar que chama perto da cidade de Candeias uma pereira, pereira, isso aqui é um posto, acho que era de cisterna de tirar água, um salto de cisterna, outro salto, um lugar muito bonito estou aqui com meu cunhado, e ele disse que essa casa aqui, a irmã dele morava aqui, e onde que foi criado também a irmã dele foi uma cidade abandonada aqui, a gente grava casa antiga, a irmã é abandonada mas tem dono, abandonou, mas foi para a cidade, nós vamos gravar aqui fora primeiro, aqui ó, com a marzinho, gacinho mangueira, pé de limão, laranja, as pessoas geralmente, que é criado na roça, é poucos que sobrevivem na roça, né olha aqui gente, nós achamos uma época muito boa para ir para a roça, nós vamos levar, tem jubuticaba hum, vou falando, chupando muito cabo que isso me perdou, é difícil resistir aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó, não é muito antigo não, estou só abandonado o que é isso que é meu tio? é um pilar assim pilar eu estou com meu cunhado aqui, que é irmão da dona, ele não quer aparecer não ele é muito bonito, vamos mostrar ele aqui ó, lugar do biruca banheiro aqui ó, o perigo é esse aqui ó, marimbondo fazendeiro deixa eu ver aqui, tem um ninho aqui em cima, se tiver passarinho, você está vendo? eu não estou não, porque eu estou filmando para cima não tem jeito de entrar lá né meu tio? hum então aqui não vou pedir seguidores mais não, que tem um tanto gente ó chiqueira, olha que lugar bonito os pais do meu cunhado moram ali, um senhorzinho, tem 80 anos conversou bastante ali, contou muita história aqui olha que lugar mais bonito aqui tinha um corgo passava uma água ali abriu aí? vamos para lá dentro vamos abrir as portas da esperança aqui e esse corredorzinho aí, não dá para passar não? aonde? aí ó vamos gravar daqui de fora mesmo adivinha o que que eu achei? um fogão de lenha todas as casas tem que ter fogão de lenha aí uma pia não vou entrar lá não gente, que não tem jeito a porta trampa para o trancado ali ó aqui dá para vocês verem ó é uma casinha simples mas já teve muita felicidade e essa torneira aqui? vocês já viram essa torneira aqui? vai deve ser mais antigo do que a minha capa para cavar olha aqui e se não acham alguma novidade aqui vamos lá de fora agora nós gente faz vídeo assim para pôr no youtube nós sai caçando nós achar na roça igual aquele último vídeo lá que nós achou tinha uns raguns lá dentro o outro tinha assombração o outro que eu fiz que está para me fazer lá que eu vou achar uma jardineira antiga no meio do mato eu fui lá caçar e não achei então vai para andar muito para a roça e o meu objetivo é isso fazer vídeo assim de casa de coisa da roça então não é só casa abandonada tem um mijolo ali que eu gravei hoje vocês sabem o que é mijolo ouvir d'água gravei hoje um vídeo também top da hora uma casa de... ah não, não vou falar não depois você vai ver lá e aí você dá uma passeada no canal aí já está em 30 e poucos vídeos que eu fiz e quero pedir para vocês também chegou a hora mais difícil curta, compartilhe xinga, comenta lembrando que os comentários podem incluir porque tem muita gente que eu ponho no grupo fala que ficou ruim, que é para melhorar e eu não acho ruim vocês falar se for igual um falou assim nossa você fala errado você deveria escrever aí eu não fico brigando eu corrijo eu falo obrigado pela... então tá eu comentando tá me ensinando então se você quiser elogiar eu agradeço todo jeito, comentário é comentário, fica a teu critério vou ficar por aqui, mais essa casinha mais essa... essa viagem mais essa descoberta e mais essa... esse boticário goçoso docinho então meus amigos um abraço para todos fica com a imagem olha lá comentinho aqui ó esse aqui é meu cunhado essas terras aqui é do pai dele muita história gente tô com Deus